Nós somos a fina flor, a existência delicada, o diamante falhado, viver ao máximo, viver a vida, custe o que custar. A piscina não encheu e está a encher desde as 7 da manhã. Eu começo a ficar preocupada com a piscina. De facto eu vejo a água a correr, mas parece que a piscina não eixe. Gostamos dos pontos musis, precisamos dos pontos musis. Detesta estas festas em que a atividade mobilitária conversar. Não há tempo a perder, dois dias de cada vez. O que você passa com a piscina?